E aí, salve galera, olha o que que tá tendo aqui na vila hoje, galera, ó Ó o tanto de moleque aí hoje, ó E aí, e aí, mano, ó, sorteio, ó Ó, sorteio de duas bicicletas, olha Eu cheguei primeiro aqui Tá participando? Lógico Tá participando também de sorteio? Nós foi a primeira a chegar aqui Você tá participando da bicicleta também? Se liga Eu também tô Não é nada, Roberto, só lá Aí, tá todo mundo aqui hoje, galera, ó E aí? Beleza? Aqui, galera, ó O pessoal aqui que tá Patrocinando aqui, ó O pessoal da Vila Lobis aqui, galera, ó Só encostar Olha aí, ó, tanto de coisa que eles ganharam Ó, lanche, oi Ó, lanche, tudo aí, ó E aí, meu parceiro? Aí, hein Quando for assim, chama eu lá que eu ajudo também Contribuo com alguma coisa Pode contar comigo também Ó, cachorro quente, galera Vontade aqui Aí sim, valeu, parceiros Parceiro aí, ó Sempre fortalecendo Ah, não, não, não Tem que pegar lanche Ó Ó, cachorro quente liberado lá Fula pra ir lá buscar Não, não quer não Caramba, eu quero subir, parceiro Pega lá, parceiro Pega lá Chega aí, chega aí, Roberto Bicho de quê? Isso aí é normal, caramba Tá esperando tudo O que foi, tio? Não foi pro festival, não? Já foi, já Não tinha quase dada lá, né? Voltou Eu tenho que vir aqui gravar o vídeo aí com vocês Aqui, ó Três horas daqui a pouco Vamos jogar? É Aí sim E quem vai ganhar sua bike aí? Hã? Quem vai ganhar sua bike aí? Não sei Eu os ganhadores Duas bikes, mano Duas bikes? Tá um fute Ó, pega um cachorro quente lá, parceiro Vocês não querem? Não, tá de boa Se for que tava com fome Agora não tá mais com fome Eu quero Bora lá? Não quero não Difícil, mano Ó, tá todo mundo com vergonha Tá todo mundo com vergonha aqui, ó Mas todo mundo já veio, já comeu, já fez Você pegou um brinquedinho Eu vi ali, ó Mas aí Qualquer um pode participar? Qualquer um pode participar? Não, tô falando da bicicleta de sorteio Da bicicleta pode, dá uma Ó lá, participa lá ou sim? Não, não, vai ganhar sim, vai ganhar sim Tem que tentar na sorte Vai, já que você ganha se você ganhar Vai, parceiro Participa aí Participa da bicicleta aí, Wesley Participa aí Eu queria correr, homem Nossa, parceiro Tá correndo Cachorro quente Tem como os meninos participarem De sorteio da bicicleta aí? Vai ter que chegar aqui perto de mim E dar um nome Se ficar com vergonha Eu não vou dar um nome Vem aqui, parceiro Ó, ficar com vergonha Wesley, Wesley Se ficar com vergonha Nem chega aqui Participar aqui da bicicleta Ó, como é que eles chamam aqui? Wesley, Wesley 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 Wesley, chega aí Quão são sete, Wesley? Eu tenho 17 Não tem 17 nada não 16 Você já deram o nome pra bicicleta? Já deram o nome pra bicicleta? Não, não, dei não Eu quero chamar a bicicleta Você quer ganhar? Quero Você me leva Peraí, que eu vou metar teu nome Tá bom Estouro, eu vou ganhar Ó, Braia Ó, Braia Participar aqui do sorteio da bicicleta, né? É, pô Ó, Braia Ó, Braia Ó, Braia Rossinho Não, participa do sorteio da bicicleta aqui Deixa eu ver ela aí, sozinho Então eu não vou dar pra ele Ele foi embora, ó Participa, parceiro Pensa que você ganha Peraí, já que a menina vem pra anotar Pô, bicicleta é novinha, parceiro É ela, você quer o quê? Que hora que você sorteia aí? Ela vai anotar o nome Cês vão ficar com o papelzinho Aí vai ver Ela vai explicar como que vai sair Tá, mas é mais tarde que vocês vão sortear? Tá Tá bom Tá certo, pensa se você ganha, parceiro Eu vou ganhar, já era E aí, meu parceiro? Eu sei o meu nome, ele é o presente Acho que o Guilherme, ó Quem vai ganhar? Tá com cara de quem vai ganhar? Guilherminho É sério, Guilherminho Pode ser que o Enzo ganha também a bike O bobão não quer participar O bagulho de graça só dá o nome É uma bike só, né? As duas não Chave? Não, não Deixa eu filmar essas bikes É novinha Aro 26 Aro 26 24 26 26, parceiro zerado Tá aqui no bolso, né, parceiro Deixa eu filmar Aqui, ó Feliz Natal, Vila Lopes Aí, ó Tá aqui, deixa eu ver Deixa eu ver aqui A bola Aí, ó Feliz Natal, Vila Lopes Deixa eu dar essa boleta lá embaixo Não, é Pode mover pra mulher Trava o papai Ô, participa da bike, parceiro Por que você não quer participar? Fala não, fala pra mim Eu tenho bike É pra você filmar o papai noel Eu tô participando, vou ganhar Então deixa pra quem não tem, parceiro Como é que é? Se eu for papai, vou ganhar Então deixa pra quem não tem Eu quero ganhar Eu quero ganhar É da hora Ó, come cachorro quente lá, carai Ó, come cachorro quente lá, carai Já vou lá, já Ó, a bike, galera, ó Ó, o pilil, zero, parceiro Eu já ganhei essa bike aí, eu já ganhei Banco zero, ué Se você ganhar uma dessa daí, mano É só quebrão, ué Só quebrão Dá o nome lá, mano Dá o nome lá É preto, risco, parceiro Ó, dá o nome lá também Porque se depois você ganhar Dá pro coisa Sai daí, ó É preto, risco, parceiro É preto, risco, parceiro É, preto, risco, parceiro É, parceiro Dá pro braço O braço não tem Eu já tô no sorteio Eu achei que eu vou ganhar Essa bike Ó, ele tá duvidando Que eu não soube Ah, Roberto Só ganhou Olha o Papai Noel ali, ó Vamos ali apertar o saco Do Papai Noel Olha o Papai Noel Da Vila Lopes aí, ó Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quero presente Como que é, molecada Com o Papai Noel, faz? Não Pera aí, assim, ó Oh, oh Cadê seu saco? Vem pra pegar no seu saco Aqui, ó Tá aqui, vem cá O saco do Papai Noel tá aqui Quem quer a bola do Papai Noel? Quem quer a bola do Papai Noel? Esses caras é fogo, viu? Aê Aê Aê, aê Eu senti firmeza agora Aê, ó Pegou a bola do Papai Noel, né? Papai Noel Pô, você tem que arrumar a cadeira Pra você sentar Pra o pessoal sentar no seu colo Não, mas eu não pensava sentar no meu colo já Ah, o Zinho tá cansado aí Aê 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 Você marca uns gols aí Pra mostrar que você é o bichão Bora então Aê 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 Não, mas tem um número, parça. 3, 2, 2, 6, 8. Vamos ficar na minha quadrinha, Roberto. Roberto, vamos ficar na minha quadrinha. Tô batendo uma pinga, ó. Roberto, vamos ficar na minha quadrinha. Não, eu vou subir, parça. Minha mãe tá me esperando. Pega lá uma copinha pra mim, ó. Alemão. 038252. Vai participar, não? Você pode ganhar. A sorte pode estar do seu lado, meu parceiro. Você não tem bike. Então, participa aí, parça. Participa aí, parça. Rapaziada, adivinha quem ganhou a bike aí, ó. Só parece que é até montagem, né, não, velho? Como que você teve essa sorte, mano? Olha. Caramba, mano. Ganhou mesmo, né? Sortudo demais, velho. Eu jurava que o Gleirmin que ia ganhar, mano. Mas tava seu nome no outro papel lá, Wesley? Qual o número que deu? Terminava com nove? Aquele número que você me deu, que eu te dei lá embaixo, lá? É, o que eu peguei com você. Caramba, o bicho é cagado, né, velho? Você não pegou, né? Não, o Marquinho fez e depois ele foi lá e fez. Eu falei pro Russo fazer. Ele, não, não, não. Aí o Wesley foi lá e fez. Parabéns, parça. Parabéns, parabéns. Parabéns. Você ganhou porque você merece, caramba. Eu ia pegar também quando tomou o papel de mim. É nóis, é nóis, galera. Deixa o like aí.